Aquecimento virou surubada, hein? Vai, 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 olha o surubada Vai que ela quer tosada Vai que ela quer tosada Só no surubado, vai, vai Tá no surubado, tá no surubado Brota novinha aqui na favela Na base dos filha nós vamos transar Vou te pegar, te colocar de quatro na tua buceta Eu vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Aquecimento virou surubada, hein? Vou penetrar, vou penetrar Tão no surubado, tá no surubado Olha o surubado, vai, vai, vai Tão no surubado, tá no surubado, vai, vai, vai Tão no surubado, tá no surubado, vai, vai, vai Piquezinho gostosinho É aqui que nós botam elas pra perder a calcinha, tá entendendo? Tão no surubado, vai, 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 vai Se botar cara fica sem cara, passa a visão Tio Jota É nós que domina, pô DJ Dolvinhas, vai, é ele de novo, vem Aquecimento virou surupada, hein É ele de novo, vem É ele de novo, vem Aquecimento virou surupada, hein Vai, 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 olha o surupada Vai, cala tudo que ela quer tosada Vai, cala tudo que ela quer tosada Só no surupado, vai, vai, vai Tá no surupado, 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 vai, vai Pronta novinha aqui na favela Na base dos filha, nós vamos transar Vou te pegar, te colocar de pato na tua buceta Eu vou penetrar O vencimento virou surubado, hein? Vou penetrar, vou penetrar, tua música eu vou penetrar Tá no sal no surubado Olha o surubado Vai, vai, vai Tá no surubado Tá no surubado Piquezinho gostosinho É aqui que nós bota elas pra perder a calcinha, tá entendendo? SS, ó Se botar a cara fica sem, caralho Passa a visão, Tio J É nós que domina, porra É ele de novo, hein? Aquecimento virou surubado, hein? É ele de novo, hein? É ele de novo, hein? É ele de novo, hein?